Opa, como vai? Bem? Então, para tirar a dúvida do meu amigo que pediu como extrair o áudio da Smite, de todos os deuses, etc. Então vou aqui dar uma dica interessante para vocês. Tem um arquivo chamado 1model, o Intrad2, que é da própria Unreal. Então, eu tenho ele disponibilizado na descrição do vídeo, então eu vou extrair eles aqui para explicar como é que funciona. Extrair ele aqui, normalmente, já tem uma pasta, ele vai ter uma DLL dentro dela, um arquivo README e o model FZ, que é o que vai usar para fazer a extração dos áudios. Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir ele aqui. Aqui ele está dizendo para mim o que eu quero deixar marcado, o que eu quero extrair do conteúdo da pasta. Então eu vou desmarcar tudo, vou deixar só o som, que é só o som que eu quero. E aqui eu vou apontar a pasta da onde eu vou extrair esses arquivos. Para ficar mais fácil, o que eu faço? Eu vou lá no Smite, na pasta raiz, na pasta raiz do jogo, vou em Smite, Battle Game, Coca de PC, Sounds. Então eu vou em Smite, aqui eu tenho todos os sons de todos os deuses. Ok? Então eu vou escolher um aqui, eu vou de... qualquer um aqui, eu vou de Abacazura. Então, Abacazura Skin, Skin 4, tá? Vou copiar ela, vou colar aqui dentro da minha pasta, a pasta que eu extraí, para ficar mais fácil. Pode ser qualquer um outro local, eu vou dar um Model, tá? Vou desmarcar todas as opções, é só o som que eu quero, tá? E eu vou deixar a minha pasta marcada, onde está o arquivo dentro, e vou dar um OK. E vou selecionar ela uma vez, eu vou dar Export. Exportou todas as... vou fechar agora. Ele cria uma pasta chamada um Model Export, que ele exportou todo o conteúdo dentro desse ponto opk. E aqui dentro das pastas eu vou ter todos os sons. As extensões, lembrando que as extensões são um ponto OGG, né? Mas funciona normalmente no Windows Media Player. Então só para ressaltar, é... o áudio que eu peguei, obviamente é o áudio de Maskin, que está em inglês ainda, né? E... e aqui... mas aqui dentro contém todos os... todos os deuses, inclusive os que tem já em tradução, como o Vaman, MC Vaman e etc. Entendeu? Mas aí é só dar uma olhadinha e ver. Tá vendo, ó? Normalmente como tem em português, tem um underline por na frente, tá vendo? Então se você pesquisar por POR, a pasta, os sons, aqui tá vendo? Todos esses que estão em POR já estão em português. Ok? Vamos pegar o Apollo aqui, por exemplo. Vamos colocar dentro da nossa pasta do Extrair Não Moro. Marcar todas as opções. Deixar só o som. Tá? Aqui ele vai encontrar todos os pontos PK que estão lá dentro. Com uma casura eu não quero. Tá? Então eu vou selecionar só o Apollo e vou dar Export. Aqui eu já posso fechar. Ele fica dentro da pasta do Apollo. E aqui eu vou ter todas as... Defender o portal! Tá vendo? Atacar rota do meio! O passo na edifício é bem simples e espero que tenha ajudado. E é isso aí. Até a próxima! Tchau, tchau!